Como tocar de ouvido, rotina infalível Hoje eu vou te passar uma rotina diária pra você Aplicar no violão, na guitarra, no baixo, não importa o instrumento que você toque Eu vou te ensinar no ukulele, cavaquinho Vou te ensinar uma rotina diária que você vai fazer todos os dias E você vai conseguir aprender a tocar de ouvido Você vai se livrar da cifra, você vai aprender a achar o tom Vai aprender a saber o próximo acorde, vai entender como usar a escala Como usar o campo harmônico, então hoje eu vou te passar a rotina Sem rotina você não aprende a tocar de ouvido Tem que ter pelo menos 10 minutos, 20 por dia E hoje a gente vai ficar aqui mais ou menos uns 10, 20 minutos aqui, 30 Então o que eu te peço é a sua atenção Já chega deixando o gostei e se inscrevendo Porque eu sou o Jonathan Guitar Já tenho mais de 13 anos na música e 6 anos dando aula online E hoje eu vou te dar uma aula super top Sobre como tocar de ouvido, a rotina infalível A rotina que eu fiz Se eu conseguir com essa rotina, você também pode Se eu aprendi a tocar de ouvido, o pior cara que tinha na terra Eu usava muita cifra Eu não conseguia tirar nenhuma música Se eu conseguir, estou aqui te ensinando, você também pode Então rotina diária, o que é uma rotina O que é uma coisa que você tem que fazer todos os dias Você tem que, a rotina é o que? Você repetir uma coisa que vai te levar a um certo ponto Vai te levar ao seu objetivo Não vamos falar sobre meta Porque se a gente colocar uma meta, a gente pode ficar frustrado Então vamos colocar como objetivo Qual é o meu objetivo dessa rotina diária que Jonathan me passa hoje? Se livrar da cifra Aprender a tirar pelo menos uma música de ouvido Então, minha meta vai ser esse Pra que eu vou ter essa rotina? Eu vou ter uma rotina pra eu conseguir esse objetivo Se livrar da cifra e aprender a tocar de ouvido Vamos colocar esse primeiro passo Definir o meu objetivo Qual é o meu objetivo? Tocar de ouvido Ah, meu objetivo é aprender um acorde sofisticado É só lá, não importa Essa rotina aqui vai te ajudar não só na questão de tocar de ouvido Mas também na sua vida aí pra estudar Na música ou no dia a dia Então, presta atenção Primeiro passo Objetivo Vamos pensar no objetivo Qual é o meu objetivo aqui agora? Se livrar da cifra e tocar de ouvido Pra chegar nesse objetivo A gente vai ter o caminho Que é o mais difícil Todo mundo só vê quando você chega lá Você chegou no objetivo Tá lá de boa Já tá tocando bem Já consegue tocar qualquer música lá Já até sabe rearmonizar Mas ninguém quer saber Quantas horas você ficou lá praticando Quantas músicas você teve que tocar Quantos vídeos você assistiu Ninguém quer passar por esse caminho Ninguém quer passar isso A pessoa já quer o atalho Só que tem que ter uma rotina Por isso que o nome da live O título aqui hoje é Como tocar de ouvido Rotina infalível Vou te passar um caminho Um passo a passo Que vai te ajudar Jonathan, eu vou precisar estudar Quantas horas por dia? Não vai ser horas não Só precisa de 30 minutos Será que você é capaz De tirar 30 minutos do seu dia Pra estudar? Digita aí, ó Eu sou capaz Como é que a gente vai fazer Pra separar esses 30 minutos? Presta atenção Se você é novo Não trabalhando Estuda Separa o horário que você não está estudando Se você trabalha Separa o horário que você Ou antes de ir trabalhar Ou depois Você tem que colocar isso na sua cabeça Pra você ter uma rotina diária legal Você tem que separar esse horário Por exemplo Se você sai 8 horas pra trabalhar Só que você chega cansado Você não tem mais paciência Começa a acordar Por exemplo Se eu saio 8 Eu vou acordar 6 horas Acorda 6 horas Estuda de 6 até 6 e meia Aí pronto Você tem meia hora Ele acordou 6 horas Vamos lá Estudou de 6 até 6 e meia De 6 e meia até 8 Você se arruma Você tem que Gente Vai ter que ter um sacrifício Não tem como você chegar no objetivo Sem ter uma rotina Sem ter esse sacrifício De acordar cedo Ah, mas eu não gosto de estudar de manhã cedo Eu gosto de estudar depois do trabalho Aí pronto Você vai chegar Chega do trabalho 9 horas da noite 8 horas Você vai estudar Toma um banho Descansa e vai estudar Pelo menos 30 minutos Gente 30 minutos E qual o segredo Que eu vou te dar Uma regrinha aqui hoje Uma regrinha que você vai usar Pra o resto da sua vida Toda vez Que você falar Que não vai conseguir estudar O que é que você vai fazer Você vai pegar aqui Vou pegar outro celular Que eu tenho aqui Você vai pegar seu celular E vai falar Eu só vou pegar nesse celular Se for pra estudar O conteúdo Ou se você já tem o conteúdo Já em outro lugar Em uma folha Ou no seu computador Em algum lugar Você não vai pegar o celular Você vai dizer Eu só vou entrar nas redes sociais Presta atenção Só vai entrar na rede social Depois que você estudar Então vamos lá Acordei 6 e meia Não é pra pegar o celular E já ir pro WhatsApp Por exemplo Pra rede social Nada disso Pra Instagram Não Você vai pegar o celular E vai ver a aula Se tiver alguma aula lá Você vai ver a aula E estudar Antes de ir pra rede social Essa é a regra Que aí você vai dizer Não, eu vou ter que estudar Pra depois eu pegar o celular Essa é a primeira regra Depois do trabalho Chegou em casa Não vai ficar lá Procrastinando Vendo vídeo Um bocado de vídeo Assim ó Até vendo vídeo Um bocado de vídeo Perdido de música Não Você vai parar E vai estudar o assunto Que eu vou ensinar aqui hoje Porque se não for assim Não vai Então qual é a regra Só vou entrar na minha rede social Depois que eu estudar 30 minutos De violar um guitarra Com o trabalho da música Do seu objetivo Vamos lá Essa é a regra básica Isso aqui eu tô passando Uma rotina que eu fiz Gente, eu tava estudando Meu violão lá Minha guitarra Chegava os meninos Pra jogar bola Bora jogar bola Bora não sei o que Eu dizia Não, não vou não Que eu vou estudar Eu tava aqui Eu tinha um computadorzinho Mais ou menos Aí os caras Bora jogar Ligava pra mim Eu digo Não, só vou jogar Depois que eu estudar Eu acordava de manhã Gente 8 horas Estudava até 12 horas A hora que eu ia pro colégio Era de 8 horas até 12 Direto Estudando Um bocado de gente me chamava Pra eu sair Fazer um bocado de coisa E eu parei tudo pra estudar Eu tive que estudar alguma coisa Eu tive que estudar Pra ter um objetivo Qual é o objetivo? Hoje eu tô aqui Se eu tô aqui É porque eu estudei Se tem aqui agora 54 pessoas me assistindo Em um lugar 40 e poucas em outro Tem 100 pessoas aqui ao vivo É porque eu estudei Eu me capacitei E tô te ensinando E você também pode estudar Você também pode evoluir Pra ensinar alguém Ou pra aprender a tocar de ouvido Ou pra adorar o Senhor na igreja E parar de ficar usando cifra E passando vergonha Ou tocar na roda de amigos Não importa o objetivo O que importa é É o que eu vou te passar aqui hoje Então vamos lá Primeiro passo É o que? Organizar um tempo Separar 30 minutos do dia Pelo amor de Deus 30 minutos é nada 30 minutos, gente É muito pouco A gente tem 24 horas Se eu tirar 30 minutos Vai ser coisa rápida E você vai evoluir Em qualquer área No instrumento Com esses 30 minutos Porque eu vou te ensinar Como organizar isso O que é que eu vou estudar? Eu vou sentar Vou ficar perdido na internet Aí no YouTube Ah, eu vou ficar lá Funcionando por causa de coisa Não Meu objetivo é o que? Se levar das cifras Como é que eu consigo Tocar de ouvido E parar de usar cifras? Como é que eu faço isso? Primeiro passo Você vai estudar o que? Uma coisa chamada Escala maior e intervalos Eu não vou falar Passo a passo aqui Porque você que vai Organizar isso aí Pega uma caneta aí Eu vou te dar agora Eu vou te dar um minuto Para você pegar uma caneta E um papel Porque vão ser poucos passos Para você anotar Ou se não Você anota no seu celular aí O que é essa questão De intervalos Eu não vou entrar a fundo Sobre o que é intervalos Eu só vou te passar O beabá Para você estudar Você vai ter que O que é que você vai estudar? Sentou para estudar Você vai estudar Essa escalinha maior aqui Em todas as tonalidades Presta atenção Você vai Intervalo escala maior Você vai estudar depois Você vai procurar um vídeo E vai estudar a fundo Mas aqui Você vai estudar isso aqui Você vai sentar aí No seu sofá E vai estudar isso O desenho da escala maior É assim A gente vai fazer aqui em dó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Chega mais perto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jonas, vou fazer bem lento Para você aqui Se você não pegar agora Vou fazer bem lento Fez aqui Nessa região Você vai andar Uma casa para frente E outra dica Digita aí Digita aí O que? Escreve aí Solfejar Tudo que eu estudar Anota isso aí Porque é escala maior Intervalo Depois solfejar Tudo que eu estudar Você vai solfejar aqui Vai andar para frente Vai fazer o mesmo movimento Você não vai precisar Aprender outra digitação Outra escala Por isso que às vezes Você fica perdido É movimento O violão é fácil Porque é movimento Violão, contrabaixo Guitarra Faz um movimento aqui Já fiz a escala maior De dó sustenido Olha que massa Sol fazendo movimento Como é que eu faço agora de ré? Movimento Sem parar de solfejar Solfejando Entendeu aí? Vamos agora tentar fazer Esse em sol Onde é o sol maior aqui? Vamos lá A gente vai contar aqui Mi Corda solta Mi Fá Fá Cidido Sol Sol Fazer o mesmo movimento Só aqui Já vai 5 minutos Vamos lá Você vai pegar o que? Um cronômetro Ou senão você olha a hora Por exemplo aqui agora São 8 e 9 20 horas e 9 Vamos lá 20 horas e 9 minutos Você vai ficar lá E vai E isso aqui É coisa rápida Ah eu não sei fazer rápido assim Faz lento Para que Jonathan Esse exercício que você está passando hoje? Para que eu colocar isso na minha rotina? Assim você vai fortalecer Sua mecânica no seu dedo aqui Vai fortalecer Ou palhetada Ou dedilhado Que você vai estar fazendo Você vai estar também Estudando A sensação da escala maior Que é a escala mãe De todas as coisas na música É a escala maior E você vai estar sentindo o som Porque você está sofejando Quando você ouvir um som igual a isso aqui Você vai conseguir fazer Quando você ouvir Você já vai entender Que está dentro dessa escala Dentro desse Entendeu? Então por isso que é bom estudar a escala maior Em todas as tonalidades Sofejando Essa aí é a segunda dica Primeiro organizar o tempo Escala maior intervalo Sofejamento Vamos agora para mais um passo Da rotina diária Pega a caneta aí E anota nesse papel Pelo amor de Deus Você está com a caneta Anota Agora você vai estudar uma coisa Chamada o que? Acordes Eu não vou nem falar Formação de acorde Porque se você está aqui Você sabe pelo menos Fazer um acorde maior Um acorde menor Se não sabe Você vai pesquisar Como é que faz Acorde maior ou menor Você já sabe fazer Então segundo passo Acorde Isso aqui são acordes Com pestana Anota aí Eu vou aprender a fazer acorde Com pestana Tem que aprender Para tocar de ouvido O objetivo é tocar de ouvido Vai ter que aprender pestana Porque Nem toda música Vai estar em sol Nem toda música Vai estar em dó Porque dó já tem um fá Então você tem que aprender pestana Olha aí Se a música estiver em dó Já tem um fá E agora? Tem música que vai estar em si Tem gente que nunca tocou No campo harmônico de si Então tem que aprender a pestana Por que tem que aprender pestana Para você tocar em qualquer tom E quando você toca de ouvido Você vai chegar no momento Que você não vai tocar A música igual a original A original lá estava em sol Só que chegou na hora Da roda de amigos O cara vai puxar a música Em sol sustenido E aí agora? Eu já sei tudo Já sei até a cadência Já sei tudo Mas eu não sei Fazer a pestana Então vamos lá Anota aí Acordes com pestana Por que com pestana Já já Eu vou te dizer Lembra que eu te falei Que eu vou te dar uma dica de ouro Aqui no final? Eu vou te explicar neste momento Então vamos lá Quais são os acordes de pestana Que eu tenho que saber? Todos com shape de lá O que é shape de onda? É o desenho Tá vendo esse desenho aqui? Vou chegar bem perto Para mostrar para vocês Isso aqui é o desenho Lá Tá vendo aí? Esse desenho de lá Esse desenho Quando eu ando para frente Eu tenho outro acorde Isso aqui Eu estou só andando Mas eu estou com o mesmo desenho de lá Como é o nome desse aqui Depois de lá Dó, Ré, Mi, Fá, Lá Lá sustenido Depois de lá Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si E se eu andar para frente de novo Eu tenho um Dó Olha que top Então cada vez que eu vou andando Eu vou mudando Dó sustenido Então eu vou estudar isso Você vai ficar lá 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 E se eu andar para frente E bota a pestana Vira um Fá Depois de novo Fá sustenido Olha aí que top Sol 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 sustenido Lá Olha Tem um Lá aqui E tem outro Lá aqui Lá sustenido Sim Sempre solfejando Para eu gravar a sonoridade do acorde E agora Qual é o outro shape Menor Você vai fazer o Lá Menor É isso aí E vai descer Lá 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 Menor Si Menor Lá Menor Dó Si Menor E vai embora Até chegar no Mi Chegou no Mi Vai para o Fá Faz o Mi Menor Anda para frente É só andar para frente E colocar a pestana Porque Você tem que saber Isso aqui E o outro Porque existe uma coisa Chamada Campo harmônico O que é campo harmônico Anota aí Olha aí 5 minutos A gente fez a escala maior Dos 12 tons Lembrando Você vai sentar Sem o celular Para não te atrapalhar Você vai tirar o celular da mão Vai sentar E vai estudar as escalas Pelo braço Todo instrumento Das 12 tonalidades Depois Os acordes Com shape de Lá E shape de Mi Já vai mais 5 minutos Já dá 10 É 30 A rotina diária Que eu estou montando para vocês É a rotina de 30 minutos Então pelo amor de Deus O que é que eu vou fazer Nesses 10 minutos agora Já castei 10 Fazendo a escalinha Sofejando Mais 10 Eu vou ficar fazendo os acordes Mais 10 não Mais 5 Eu vou fazer os acordes E agora Mais 10 Eu vou praticar campo harmônico O que é campo harmônico? O campo harmônico é o passo crucial Para você conseguir tocar uma música Não existe música sem campo harmônico Não existe A partir do momento que você coloca um acorde E canta uma melodia Já está em um campo harmônico E o que é isso campo harmônico? É um conjunto de acorde É um conjunto disso aqui Que você estava fazendo lá Que a gente estava treinando É um conjunto disso Se eu juntar Isso aqui Isso aqui Isso aqui Já deu uma música Já deu um campo harmônico Só com isso aqui Eu consigo criar uma música Você que está me assistindo É melhor deixar o like Se você gostou Deixa o like É melhor Se você deixar o like Deixa o like pra mim Vai ajudar esse canal Deixa esse like aí Meu irmão Vai ajudar O paisano Sei lá Inventei aqui Isso aqui já dá um arranjo Já dá uma música Entendeu aí? Como é que eu fiz isso aqui? Eu fiz isso aqui Porque eu sei campo harmônico Gente Ah, você entende? Eu não consigo compor uma música Eu não consigo colocar os acordes Porque você não sabe campo harmônico Quando a pessoa entende campo harmônico Você cria qualquer coisa que você quiser Tô criando aqui do nada E aí eu posso colocar uma letra Entendeu? Isso é campo harmônico Eu consigo colocar conjunto de acordes E gera uma música Entendeu? Gera uma canção Gera uma melodia Gera uma coisa que a pessoa vai escutar E vai entender Eu não tô colocando acordes aleatórios Não Eu tô colocando acordes de um campo harmônico De um conjunto de acordes Que dá certo eu tocar Entendeu? Não é que eu tô colocando isso aqui Olha como ficou estranho Não Eu não tô colocando acordes aleatórios Olha a diferença Entendeu? Eu não tô colocando acordes aleatórios Eu tenho noção do que eu tô fazendo Por causa do campo harmônico Então vamos lá Como é campo harmônico? Você vai anotar aí Eu vou estudar campo harmônico Campo harmônico Bota embaixo do campo harmônico assim Embaixo aí do campo harmônico Você escreve assim Movimento O que é campo harmônico? Já falei Como é que a gente aprende isso? Para de tentar decorar aquela tabela Depois essa tabela vai entrar na sua cabeça Sem você precisar decorar É só isso que eu tenho pra te dizer Sabe aquela tabela Dó, Ré menor, Mi menor Esquece isso Só anota isso aqui Anota ou grava na cabeça Você vai precisar gravar uma sequência E é a sequência mais simples do mundo 1 maior 2 menor 3 menor 4 maior 5 maior 6 menor Só isso Como é que a gente vai falar? 1 maior 2 menor 3 menor 4 maior 5 maior 6 menor O 7 a gente nem vai falar nele Pra ficar mais fácil de gravar isso aqui Se você gravar isso Você faz campo harmônico No baixo Na guitarra Em tudo Tecla Tudo que é lugar 1 maior 2 menor 3 menor 4 maior 5 maior 6 menor Só isso Jonathan O que é isso? O que é esse negócio de maior e menor? Você vai pegar em qualquer lugar Você vai chegar aqui É dó Pronto Botei 1 maior Lembra que eu falei? 1 maior O 2 é menor Toda vez que a gente for movimentar a mão A gente vai andar uma casa Uma casa Como é que eu ando uma casa? Eu pulo uma casa A gente vai pular uma casa Toda vez que eu contar 1 maior Vou pular uma casa Pronto Pulei uma casa Vai ser maior? Não Lembra? 2 menor Vamos lá 1 maior 2 menor E aí você vai solfejar 1 maior 2 menor Bota 1 1 maior Tocando Qualquer ritmo que você quiser Ou senão não sei ritmo Faz assim 2 menor Pronto 3 menor Lembra que a regrinha é pular uma casa? Pular uma casa 3 menor Vamos lá 1 maior 2 menor Pula outra casinha 3 menor Presta atenção nisso Grava 1 maior 2 menor 3 Como é que a gente faz agora o 4? O 4 vai estar aqui em cima Grava isso Se eu estava aqui O 4 vai estar aqui 1 maior Pronto 1 maior 4 maior Fica nessa 1 maior Fica treinando para você gravar o movimento Movimento Isso aqui é movimento Jonathan, será que eu consigo fazer esse outro lugar? Consegue Se eu fizesse aqui em Ré 1 maior 4 maior Pronto Eu já sei quem é o 4 grau de Ré Está aqui em cima Será que eu consigo falar em Mi? Movimento 1 maior 4 menor Vamos voltar para o Dó 1 maior 2 menor 3 menor 4 maior 5 maior 6 menor Acabou Como é que eu faço isso de onde? Tem qualquer tonalidade 1 maior 2 menor 3 menor 4 maior 5 maior 6 menor Acabou É só fazer essa sequência Como é que eu faço em Sol? Depois do Sol Quem é depois do Sol? Sol Depois é 2 menor Depois 3 menor Sabe que isso aqui já está ficando top? Por quê? Lembra lá atrás Quem assistiu Quem está desde o início está ligado Ó Lembra lá atrás Que eu ensinei a fazer o shape Lembra que eu falei que ia fazer pestana? Então você já sabe que aqui é maior Se eu andar na casa menor Na frente menor Acabou Embaixo 4 5 6 menor É só eu fazer esse movimento em qualquer lugar Só o sininho Maior 2 menor 3 menor E lá Jonathan Será que isso dá certo mesmo? Dá gente Isso aqui dá certo demais Depois que você aprende esse movimento aqui Fica fácil Porque você vai começar a decorar de cabeça Porque você vai fazer o movimento Mas você não é uma pessoa irracional Você é uma pessoa racional Graças a Deus O ser humano é racional Então cada vez que você ficar tocando Você vai ficar Rapaz Eu estava em Lá E aqui embaixo Você vai lembrar Você é racional Você vai lembrar Aqui é um Ré Então quer dizer que o quarto grau de Lá é Ré Isso vai ser natural Você não vai precisar decorar Mas daqui a pouco O quinto grau de Lá É Mi Isso aqui Vai ficar natural Você vai gravar o campo harmônico Sem precisar decorar Vira natural Porque quanto mais você pratica Lá Eu já fiz o movimento Só que de cara Você que está aí Você não vai conseguir decorar isso Como é que você decora? Dó Ré Menor Mi Menor Fá Sol Lá Menor Si Menor Daqui a pouco Dó Sinido Ré Sinido Menor Fá Menor Imagina como é que você vai gravar Daqui a pouco você tem que gravar o de Ré Mi Menor Fá Menor Sol Lá Si Menor Dó Sinido Menor Não tem como gravar É muito acorde Só que depois que você começa a tocar Fica fácil Porque você vai ficar praticando E seu cérebro sozinho Ele vai ficar Rapaz Não é que eu já toquei isso aqui várias vezes Eu sei que aqui é Ré Aqui é Sol Rapaz Aqui é Sol É aí que você estala a sua cabeça E quando você aprende acorde sofisticado Você começa a reharmonizar Que aí você já conhece O que está Os graus do campo harmônico E aí fica mais fácil De colocar os acordes bonitos Ou fazer os acordes abertos Porque você sabe Onde está O campo harmônico Entendeu? Então fica de boa Para criar coisas novas Fica top demais Porque você para de decorar E entende só O que está acontecendo por trás Qual é o segredo Para tocar de ouvido Presta atenção Você vai pegar Olha 10 minutos agora É o 10 minutos final Você vai pegar Uma música Só que é uma música sem banda Por que tem que ser sem banda? Porque é É mais difícil tirar Uma voz seca Por exemplo Uma capela O nome disso é capela Você vai pegar uma pessoa Cantando E onde é que eu acho isso? Como é que eu acho? Você pode pedir A sua mãe A sua tia A sua avó Alguém para cantar uma música Ou você vai na internet E digita Capela Do seu Do seu Do seu estilo musical Capela sertanejo Capela rock Capela Samba Não importa Eu vou digitar aqui agora Capela gospel Eu sou evangélico Graças a Deus Desde que nasci Então eu vou pesquisar isso Mas não importa O que você quer estudar aí Você vai pesquisar isso E aí você vai tentar Tirar o tom E vai tentar tocar Lembrando Sem banda Com banda Dá para tirar também Isso é mais para frente Mas vamos tentar Logo um negócio top Vamos ver O que acontece Quando alguém puxa uma música Junto de você E você não sabe tocar Vamos lá Você chega lá e pesca assim Capela Gospel Aqui ó Vou pesquisar do gospel Você pesquisa Do estilo que você quiser Não importa John tá pregador Misericórdia Ó A pessoa cantou aí ó Olha aí Solfeja primeiro Lembra que a gente estudou Solfejamento Lembra que a gente estudou A escala lá Naqueles 10 minutos Vamos lá Vem agora ó Vamos lá Você que tá aí Vai dizer qual é que tá o tom Vamos lá Vou deixar ela cantar Bora de novo Antes de colocar um bocado de acorde Solfeja Solfeja No céu não entra pecado Será que tá aqui Aí você faz assim ó Faz a escala Aqui agora que tá na hora da aplicação Lembra da aplicação que eu falei Pega e faz a escala E agora Agora O que é que eu faço agora Tá em lá Faz o que agora Gente O que é que você vai fazer Botar capelas Todos os dias E ficar 10 minutos Tentando tirar as capelas É o último exercício Você vai tentar achar o tom E tocar as capelas Então vamos lá Vamos recapitular a aula de hoje O que é que a gente tem que fazer Primeiro passo Da escala maior Solfejar ela Nas 12 tonalidades Segundo passo Você tem que fazer O shape de lá e de mi Ao longo do braço Todo o instrumento Pra aprender os acordes Com pestana Ó O shape de lá E shape de mi Ao longo do braço inteiro E por último Você vai pegar capelas E vai tentar tirar Essas capelas de ouvido Que são mais 10 minutos Totalizando 30 minutos Se você fizer isso Todos os dias Eu desafio qualquer pessoa A fazer isso todos os dias Em 30 dias Ou até menos Você já vai estar tocando de ouvido Eu tenho certeza disso Se você fizer isso Todos os dias 30 minutos Você consegue tocar de ouvido Fazer essa rotina infalível Já era Quer ganhar essa rotina Pra você que quer ganhar essa rotina diária Você Ah, eu quero ganhar essa rotina Eu quero ter esse suporte Eu quero estudar com você Eu tô cansado de usar sifra Tô cansado de fazer acorde básico Quero aprender os acordes sofisticados De rearmunização É igual você faz nos vídeos Digita lá Rotina Tocar de ouvido Ou eu quero a rotina Pra solo Eu quero a rotina Pra harmonização Eu quero a rotina Pra eu aprender a tocar violão do zero Só digita assim Rotina E sua dificuldade Eu vou te responder pessoalmente É só isso que eu tenho pra te falar Então vem comigo E me chama no meu whatsapp aí agora Só fala isso Vim do canal Rotina Ah Jonathan Eu sei tocar de ouvido Digita lá Rotina Solo Ou rotina Acorde sofisticado Rotina Ritmo Não importa Pronto Tá vendo aí Bitly Bitly 3R Pronto Clica nisso aí Você vai cair no meu whatsapp pessoal Gente Você não vai cair em páginas Você não vai falar com o robô Não Você vai falar comigo Você quer conversar com o Jonathan Que tá agora Você digita lá Rotina tocar de ouvido Ou rotina harmonização Lembrando Você Vai ter essa rotina Por o resto da sua vida Eu vou te ensinar uma coisa Que é igual andar de bicicleta Sabe que você aprende a andar de bicicleta Não esquece mais Pronto Quando eu te ensino a tocar de ouvido Não existe Uma pessoa que aprendeu a tocar de ouvido E esqueceu Não existe Aprender a tocar de ouvido Já era É Quem quiser adquirir meu curso Agora Sem me chamar no whatsapp Eu tenho vergonha de te chamar no teu whatsapp Eu não gosto de falar pelo whatsapp Eu vou deixar o que Porque tem um link aqui na descrição desse vídeo Você que tá assistindo depois Tem um link aqui É chamado JonathanGuitar.com.br Você clica É meu site oficial É oficial Você pode comprar lá É super seguro Lá você compra o toca de ouvido E leva outro curso Você paga um e leva dois Quer comprar um e leva dois Vai pela minha página Clica lá Assiste o vídeo completo Pra você entender como é que funciona o curso E aí você compra Assim que você adquirir Eu vou te chamar no meu whatsapp E eu vou te dar suporte Então vai lá Tá aqui na descrição A live que eu respondo Clica no link aí Fixado Ou no comentário fixado Ou na live E me chama Vem estudar comigo Eu quero te ajudar Eu te garanto Que eu vou te passar Uma rotina infalível E você vai aprender A tocar de ouvido Eu te sou só te pede 30 dias Em um mês comigo Você não vai aprender Só a tocar de ouvido não Você vai aprender A corda pelo longo do braço Você vai aprender Você vai aprender escala Você vai aprender Você vai aprender Tudo que você não aprendeu A vida toda Eu vou Eu dou minha cara a tapa Se você estudar todo dia 30 minutos comigo E não aprender Eu falo assim Eu falo Quem chega no meu whatsapp Sabe que eu sou meio doido Eu falo assim No meu whatsapp Se tu não aprender Pode chegar aqui Me escurambar Lá no meu canal Porque eu tenho certeza Que você vai aprender Agora você tem que ter Essa rotina 30 minutos por dia Vem comigo Vem comigo Olha lá Mando tanta mensagem Pra ele Acaba sendo chato Aí eu respondo Gente Até os povo chato Igual o David Aí eu respondo Vem comigo Tamo junto Link comentário fixado Na minha bio Se inscreve no canal Deixa o gostei Até a próxima live Próximo vídeo Valeu Eu vou te responder Lá agora no meu whatsapp